Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E rapaziada, eu vou pedir pra vocês prestarem muita atenção nesse vídeo Porque esse vídeo é uma temática pra eu até destacar o Reinaldo, enfim, que é um jogador que eu gosto muito Mas eu vou explicar mais ou menos pra vocês como eu enxergo o jogo, como eu analiso o futebol Como eu tento ver, além dos melhores momentos, pra não falar o óbvio, pra não falar situações que todo mundo enxerga, que todo mundo vê Eu acho que a gente tá caindo num momento do jornalismo esportivo, que bater na tecla do óbvio é a única saída de vários profissionais E aqui no Três Pontos a gente tenta fazer um pouquinho a mais, tentar enxergar o que a maioria não consegue enxergar Não que eu seja super qualificado, enfim, melhor do que os outros, não É que eu estudo pra cacete e tento trazer boas diferenças de pessoas que entendem muito mais que eu de futebol Então, quando a gente faz um elogio, cara, entenda, tem um motivo ali pra gente fazer um elogio E primeiro de tudo, o futebol brasileiro tem um certo problema com análise, com táticas, com entendimento do jogo As análises no futebol brasileiro sempre foram muito populares, ao ponto de falar o que o torcedor quer ouvir E o torcedor, quando o time dele ganha, quer ouvir que o time dele é o melhor do mundo O torcedor, quando o time dele perde, quer ouvir as mesmas críticas que ele constatou ao longo da partida Mas eu acho que o primeiro ponto pra gente analisar, tanto o Reinaldo, ou o Matheus Anjos, ou o Nicão, ou o Abner É que todo jogador erra e acerta ao longo da partida A questão é, quanto a porcentagem de erro vai se equilibrar a porcentagem de acerto E eu considero normal você errar muito mais do que acertar Em absolutamente tudo na vida você erra mais do que acerta, porque jogando futebol não seria assim Então a partir do momento que você entende que um jogador que erra ao longo da partida Pode fazer uma boa partida Acho que você já tá meio caminho andado pra entender um pouquinho mais sobre o jogo E fazer uma análise mais sóbria, mais coerente sobre toda a situação Porque, por exemplo, eu vou trazer um exemplo do Reinaldo contra o Cascavel O Reinaldo errou domínio, o Reinaldo errou drible, o Reinaldo errou passe, o Reinaldo errou finalização Errou isso tudo, quatro quesitos básicos do futebol Mas o Reinaldo criou a jogada que o Jaderson sofreu pênalti A jogada é chave, sabe? A jogada é essencial Vou pegar outro jogo do Reinaldo, assim, só pra não fugir muito da temática Contra o Flamengo, que foi o jogo que ele apareceu, que foi super bem e tal O Reinaldo driblou todo mundo ali num lance belíssimo O Reinaldo finalizou uma bola que o Neneka fez uma defesaça O Reinaldo botou o Nicão num lance na cara do gol que acabou perdendo Vários lances plásticos, vários lances que apareceram nos melhores momentos Só que ele não contribuiu com o gol Então, a gente tem que entender o seguinte Efetividade e habilidade e demonstração de talento Às vezes não caminham juntos Sabe? Você pode ter um cara que vai participar da maioria dos seus melhores momentos Vai criar grandes chances, vai criar grande oportunidade Mas aquilo dificilmente vira gol E você vai ter jogadores que vão participar de um, dois lances e errar 30 Que vai acabar acertando no momento que se deve acertar No momento decisivo pro jogo, pro time, pro resultado Infelizmente o Atlético perdeu contra o Cascavel A jogada do Reinaldo não foi uma jogada que acabou interferindo no resultado Afinal, o Cascavel conseguiu a virada Mas eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção nos detalhes, sabe? Porque um jogo de futebol é muito desfrutado É muito desfrutado Dificilmente você vai ter uma partida, por exemplo, do Canezinho contra o Corinthians Que foi uma atuação soberana Foi uma atuação ali, porra, soberba Sabe? Não é nem soberana, é soberba O cara jogou de cabeça em pé o jogo todo Uma atuação do Carlos Eduardo contra o Ceará Do Nicão contra o Flamengo É um nível de atuação que vai acontecer duas, três, quatro vezes no campeonato O que vai acontecer é um nível de atuação Mediano ali Mediano eu não tô falando de ser médio Mas de estar na média E a partir dessas atuações medianas Dessas atuações Que você vai ter Tanto contra um time muito forte Quanto um time muito fraco Você consegue entregar E o Reinaldo tem muito isso O Reinaldo tem muito isso É um cara que vai Ser promovido pra jogar contra o Atlético Mineiro Contra o Flamengo e tudo mais E vai entregar Vai ser a fonte de velocidade Vai ser a fonte de drible Da mesma maneira que ele vai entregar Um jogo contra o Cascavel E é isso que eu quero trazer pra vocês Rapaziada É isso que eu quero trazer Eu sei que o torcedor Ontem Teve um comentário muito legal Assim Eu gosto de levar em consideração A A opinião da torcida Que falou o seguinte Cara É A gente espera tanto um jogo do Atlético Pra ver uma partida tão ruim E eu fiquei pensando Cara Esse cara realmente deve estar frustrado Mas A expectativa desse cara Ela foi moldada de maneira errada Ela foi moldada de maneira errada Isso vai gerar uma frustração gratuita Eu comecei a live Não tô falando que eu sou melhor que os outros não Mas eu comecei a live alertando Que o jogo ia ser difícil Que não ia ser fácil Porque o Cascavel era um bom time Eu não tô tão puto Eu não tô tão puto Eu tô feliz que o time conseguiu evoluir Do jogo acontecer a norte Eu tô feliz que eu vi algumas situações ali De produção ofensiva Começando a desabrochar Porque eu tenho certeza Que você E eu falo pra você Torcedor Você não leva tanto em conta Se um cara Começa a quebrar a linha bem Ou se ele faz bem Uma cobertura de espaços Isso é o meu papel Isso é o meu papel Tá ligado? Então, por exemplo Ontem O Luan Patrick Fez uma cobertura perfeita Ali do lado direito Porque você tinha Um avanço do Iago Que ia pressionar Um avanço do Kelvin E o Luan fez um domínio ótimo Ali O Luan fez um domínio ótimo Cara Isso conta pra cacete Pra mim Isso conta pra cacete Pra mim O Raimann entrou super mal Defensivamente Mas conseguiu Trazer uma característica Diferente Pra uma linha defensiva Que não tinha Isso conta pra cacete Pra mim Sabe? Então eu fico pensando assim É Eu preciso pensar Diferente de vocês Eu preciso pensar Diferente Não tô passando Pano na cabeça De ninguém Por exemplo O Atlético teve dificuldade Na temporada Passada toda Passada toda De ficar mais com a bola De ter mais A posse de bola De ter um cara Que se apresentava Que dialogava Que encontrava Os seus companheiros No último terço do campo Cara O Matheus Anjos fez isso Ah mas o Matheus Anjos Não acertou nada Realmente ele não acertou Um lançamento Que botou o cara Na cara do gol Mas ele se apresentou Deu um passe E abriu uma bola Pro sei lá Quem cruzar Isso em algum momento Basta Rapaziada Porque é processo Quando a gente Começar a entender O futebol Como processo Quando a gente Começar a entender Que o gol Só sai Quando a saída De bola For bem feita Que tem jogador Que não consegue Se apresentar Ao longo Dos 90 minutos Mas tem participações Essenciais Em momentos Relevantes Sabe Eu acho que a gente Vai começar A olhar o jogo De maneira bem melhor Até o Bruno Formiga Tem o curso Veja o jogo Como um profissional Eu acho Cara Que seria Seria legal Para a galera Que gosta do jogo E acaba se sentindo Muito frustrada Acaba ficando puta Acaba ficando revoltada Óbvio Que O torcedor Está no direito De ver Críticas De ver Situações Que desagradam A ele Mas cara É o que eu falo Toda situação Tem um lado bom E toda situação Tem um lado ruim Reinaldo Como eu falei É um bom exemplo De um cara Que porra Errou bastante Mas acertou Carlos Eduardo É outro Que eu adoro Erra pra caralho Mas acerta O Rony Era outro Que eu adorava Erra pra caralho Mas acerta A gente tem que pensar Cara Foi um negócio Que eu aprendi na TV Quando eu trabalhava Lá no Esporte Interativo E o chefe meu Me falou Cara Você vai errar Mas você tem que trabalhar Para cada vez Errar menos Sabe Então O jogador de futebol É muito por aí Também Os caras vão errar Ainda mais Num jogo Que cada vez Tem menos espaço Para atuar Cada vez A marcação É mais Ferrenha Mais em cima Sabe Então O que eu quero Trazer pra vocês É mais ou menos Como eu enxergo O jogo Mais ou menos Como eu faço Uma análise Pra vocês Entenderem E não me acusarem De estar passando Mão na cabeça De ninguém Tá ligado Eu gosto Do Matheus Eu gosto Do Reinaldo Eu gosto Do Carlos Eduardo Eu gosto Do Abner Porque eu acho Que são jogadores Que podem oferecer Características Positivas Eu não tô pensando Em 15 gols Na temporada Ou 20 assistências Tô pensando Em peças Ali do processo Engrenagenzinhas Ali Que vai fazer O Atlético Chegar num lugar Mais alto Porque Não basta O cara Ser só Segundo volante Às vezes O cara É segundo Volante De transição Às vezes O cara É segundo Volante De controle De jogo Às vezes O cara É segundo Volante De preenchimento De espaço Atacante De lado Pode ser Ponta Construtor Pode ser Ponta Agudo Pode ser Ponta Como canezinho Que vem pro meio Sabe Atacante De velocidade Atacante De mais Presença Na área Sabe Então o futebol Ele é muito grande O futebol É muito grande E o futebol Tá cada vez Mais Sendo Decidido Nos detalhes E a gente precisa Prestar atenção Nos detalhes Não vai ser Uma linda assistência É um gol Que vai definir Se a partida É boa Ou não Eu acho Que o grande Exemplo disso É o Vitinho O Vitinho É o cara Dos gols Da participação Ali Que vai aparecer Nos melhores momentos Mas é o cara Que agrega Muito pouco No diálogo Na hora De encontrar Um companheiro Na hora De fazer Uma tabela Na hora De recompor Sabe Então O que eu indico Para vocês É Tenta ver o jogo De maneira Mais ampla Tenta Observar Situações Cara O cara está Com a bola Outras coisas Estão acontecendo Enquanto esse cara Está com a bola Observem Tá ligado Observem Característica Porra O Jarderson E o Raimar Qual a diferença É O Reinaldo E o Iago Qual a diferença São jogadores diferentes São jogadores Características diferentes Qual característica Faz mais sentido Para a gente Chegar até o gol Contra tal Adversário Porque Se a gente Começar a generalizar Fodeu Se a gente Começar a generalizar Pontas E laterais E meio campistas Fodeu A gente vai ter Um meio campo De Giovanni Cauã E Jarderson Que não faz O menor sentido Mas o meio campo De Richard De Christian E Nicão Começa a fazer sentido Você tem um cara Mais defensivo Que vai proteger Sua área Que vai voltar Com os zagueiros Para fazer a saída de bola Você tem um cara De transição Que tem um bom passe Que tem controle de jogo Que vai elevar O seu bloco E você tem um cara De chegada na área De capacidade De acelerar Desacelerar No futebol Cara O futebol É um grande Quebra-cabeça Sabe E no quebra-cabeça Do Atlético Existem Peças grandes Como é o caso Do Nicão Do Thiago Heleno E existem Peças pequenas Mas essas peças Grandes Dependem Dessas peças Pequenas Para ter um encaixe Todo mundo Precisa estar ali Tá ligado? Então Obviamente Você acha que não vale Mais a pena Apostar no Matheus Anjos Cara Mas Qual o jogador Da base Ou do time de aspirantes Que tem a característica Do Matheus De ser um cara Mais pensador Sabe Mas não basta Ter só a característica Ele precisa ser efetivo E o Reinaldo é um cara Que por exemplo Traz muita efetividade O Carlos Eduardo É um cara Que traz muita efetividade É um cara Que agrega Então Enfim Rapaziada Falei pra caramba Mas eu queria trocar Essa ideia com vocês Eu gosto de fazer Esses vídeos Trocando ideia Pra vocês entenderem Meu pensamento Eu tento entender O máximo lado De vocês Mas Aqui é uma relação Muito maneira Eu quero que vocês Me entendam também E Entendam Principalmente Os jogadores Que estão no time De vocês Vocês podem Passar a ter uma relação Muito mais leve Com o futebol Se olhar o futebol De maneira mais Leve Menos objetiva Mais lúdica Beleza? Tamo juntando Rapaziada